Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, a gente iniciou diferente, mano A gente já vai iniciar aqui direto do avião Porque eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão encontrar Hoje, dia 2 de dezembro, tá? É o novo, onde que tá o outro baú, mano, tá? Muita gente tá caindo aqui, ó Em Grave Hard, vindo aqui atrás E eu vou mostrar pra vocês que aqui não tá o baú, mano, tá? Ele vai tá em outro lugarzinho Então já deixa um like aí se você não sabe onde tá ainda, tá? E vai passar a saber a partir deste vídeo aqui, beleza? Então já deixa um like aí, ó Eu só vou passar correndo aqui, ó Já tem um carinha vindo aqui Eu vou desviar dele, mano Vou direto pra lá, porque senão vai que ele me mata aqui E do jeito que ultimamente eu tô tão bom, velho, no jogo Sabe? Eu tô quase um ProPlay Que eu só perco, mano Eu bato no chão e os caras me matam, velho Quer ver? Eu vou tentar matar... Não, não vou não, velho Deixa ele pra lá Ele tá achando que tá ali o mapa O baú, aliás, né? E não tá ali, cara Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só pegar uma arma aqui Se ele não me percebeu que eu vim pra cá, né? Eu vou direto lá no local, cara Então, se você ainda não viu Em lugar nenhum O vídeo explicando isso aí, né? Que eu acho que você não viu Mas você tá vendo aqui Então se inscreve aí Se você não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, vai desculpando um pouco a voz aí Que tá meio a voz de louco Eu tô de rádio Mas é porque eu ainda tô Tô com a garganta ainda meio prejudicada aqui Eu acho que foi um resfriado, cara Nem eu sei bem o certo o que foi que eu tive Eu só sei que... Oh, caralho Olha o carinha ali É um boot Tomara que seja um boot, mano É um boot sim Ele tá engatado ali Galera, eu buguei a conta, tá? Não me pergunto como é que faz Porque às vezes nem eu consigo Nem eu sei como é que eu faço Entendeu? Então o objetivo do vídeo Não é mostrando Fazendo jogadas Top Nada disso, mano É simplesmente só mostrar pra vocês Onde é que estão Onde é que estão Onde é que está o baú Tá bom? Então por isso que tem Tem boot aqui na conta pra caralho Tá bom? É uma partida casual Não é nenhuma partida Ranqueada nem nada É partida normal Casual Em Empurgatório, galera Não achei de forma Nenhum, cara Rodei aquele mapa todo Eu e meus dois filhos Eu tenho dois filhos Que jogam, né? São três no total Mas são dois que jogam Joguei Joguei com inscrito, mano O inscrito É... Eu até fiquei de jogar depois de novo com ele E não joguei Porque, cara Eu não sou muito fã de fazer Eita, nós Eu não sou muito fã de fazer gameplay, não, galera Ai, boot Não sou muito fã de fazer gameplay, não, cara Porque eu não consigo falar jogando Tá ligado? Ah, então por isso que eu não Não faço muita gameplay Nossa senhora, errei Putz Soltei a mina ali Agora deixa Bugou ainda Vamos embora Então, galera Tô chegando aqui no local É aqui que vocês vão encontrar O segundo baú de hoje Do dia 2 Eu falei 22, mano Naquela hora É dia 2, cara 2 de dezembro, cara É por aqui, ó Aqui, ó Já achei aqui, ó Cave Tá vendo? Só que tem um carinha atirando ali, mano Deixa eu só dar a cavucada aqui Deixa eu ver se tá aqui Ó, a setinha Tá? Então você já vira aí É hangar, mano Aqui perto dos aviões Que você vai encontrar Aí o segundo baú, mano Deixa eu ver se o cara É o carinha ali, ó Eita, nóis É player Só que tá mais largado do que Tudo Caralho Que demora, velho Pra acertar o cara, velho Eu, hein Tá, vamos cavar aqui Vamos ver onde é que tá É... Setinha pra cá Vamos cavucar aqui Setinha pra cá Mais pra cá Perto do avião Então, ó É perto dessa pedra aqui, ó Já achei ele aqui, ó Segundo baú Vamos tirar um printzinho aqui Pra gente fazer a tumb Do segundo... Ô, pet Sai daí, pet nojento Ó o pet onde ficou Aí Segundo baú Vamos tirar aqui Mais um print aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui Aí, aí vai ficar legal, né Tirei o print Vamos tirar mais um print aqui Depois eu escolho Qual que vai ficar aí na tumb, galera Tá É... Assim Não, tem que ficar olhando pro baú, né, mano Opa Ficou a P40 aí Vai ficar bem bonecão assim Aí, ó Essa aqui vai ficar legal, hein Print Enquanto eu tô tirando o print, galera Já deixa um like aí Compartilha o vídeo lá no Facebook, galera, tá Manda no WhatsApp aí Pro seu grupo aí Da sua guilda Mostrando onde que eles vão encontrar O segundo baú Tesouro do pirata Eita aí, mano Encontrei o tesouro de hoje Galera É... No vídeo lá Deixa eu me matar Deixa eu ver se eu acho aqui um Trank vai me matar Pra gente voltar pro lobby Galera, no vídeo passado A gente falou sobre aquela questão Do 1 barra 15, né Vamos ver agora se mudou Depois daqui Por que eu vou pegar munição, mano Se eu vou me matar Putz, eu tinha uma mina, velho Eu peguei e soltei a mina Será que aqui tem mina, velho? Deixa eu ver se aqui tem Não tem Nem granada Eita tosse Vou já ser Vou matar com Com essa pistolinha aqui Pronto Voltamos pro lobby Então, galera É aí que você vai encontrar, beleza? Agora Vamos voltar aqui Ó Tesouro do pirata Encontrado Pena que isso aqui Estraga, né, mano Era pra ser só o tesouro do pirata Que ia ficar legal Deixa eu voltar pra cá Vamos voltar pro lobby E agora, galera Eu vou mostrar pra vocês Aqui uma coisa É... Sobre aquele 1 barra 15 Que teve no vídeo passado, né Muita gente perguntou E eu também fiquei na dúvida, tá? Aqui, ó Você entra no Passa delete aqui Aí você vem aqui E, ó Completado E olha só, mano O mapinha mostra aqui Realmente O Ferrer falou no vídeo de hoje Que esse mapa aqui Ele mostra mais ou menos Onde é que tá, ó Tá vendo aqui, ó O aviãozinho, ó Viu? Deu certinho, cara Então É aqui mesmo, ó 2 barra 15 E outra coisa que ele falou também Conforme você for juntando os baús No caso, eu ainda não abri o meu Tá vendo, ó 2 barra 15 Quando chegar em 15 Vai ter alguma surpresa Que a gente ainda não sabe, tá? Vou mostrar aqui o meu cofre Deixa eu vir aqui no cofre Tá? Ó aqui O meu baúzinho tá aqui, ó 2 Eu não abri o outro Então eu não sei se vai tá 2 barra 15 Ou se vai tá 1 barra 15 Comenta aí se você abriu o seu E se o seu tá 1 barra 15 Ou 2 barra 15 Beleza? Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí, galera E compartilha o vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Cadê o meu tchauzinho? Não, fui Valeu, fui